Bom dia! Bom dia, bom dia! Em Minas Gerais hoje amanheceu a 7 graus, em Uberaba mais especificamente, em Uberaba né, a população mineira, a população Uberaba já está entrando em extinção, porque os fogão de lenha estão todos congelados, os pão de queijo empedrados e o café já não existe mais. Oh meu Deus, que luta! Que sofrimento! E a cachaça? A cachaça já acabou. O povo tomou tudo para ver se esquenta o peito. Não, mas é sério gente, amanheceu friozinho gostoso viu? Nossa mãozinha chegou a... Mas assim, tem sol, então acredito que daqui a pouquinho já vai estar quentinho, ao contrário dos outros dois últimos dias, dois, três dias né, que teve assim bem sem sol, aí fica mais frio né? Não, hoje tem solzinho lá fora, então... O sol já está aí ó. É, daqui a pouquinho vai estar bem quentinho. Mas a noite foi tensa, a noite foi tensa viu? A SUS estava virando uma bolinha nos nossos tensa, procurando um lugar quentinho para passar a noite. Aqui a gente sofre mais né, porque não tem, não temos aquecimento ali na casinha ali né, então assim a gente acaba assim tendo que cobrir bastante. Mas vamos lá né, mas agora vamos embora trabalhar. Nós já estamos aqui com os nossos projetos, estávamos aqui discutindo, 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 avaliando né, pensando ali a respeito da dispensa. A porta também, nós ficamos ali um tempão analisando, pensando se a gente ia colocar, passar mais uma mão. E aqui só temos uma mão tá, uma de mão né, de verniz, de stain né. Então, eu estava cogitando ali com o coração, colocamos mais uma mão ou não, escurecemos mais ou não. Aí eu falei com ele, não, eu vou deixar clarinho assim, mais claro, sabe que é, eu gosto mais, aí vai ficar assim, tá. E, aí nós estávamos aqui medindo. Aqui dentro gente, não tem muita, não temos claridade, tá vendo. É bonzinho para gravar. Até falei com o coração, como é que eu vou gravar aqui para o pessoal? Porque, vai ser só aqui dentro né, que é o espírito que é. Hã? Ah, assim. Calma dentro, fica bom. Aqui ó, bem perto da porta ainda fica melhor. Agora quando eu chego mais para cá, às vezes até desforço aqui. Não tem muita claridade né, então gente. Mas o rapaz da eletricidade, ó tá vendo como desfoca? Mas o rapaz da eletricidade já está vindo hoje, para finalizar aí os trabalhos. Porque vem depois do almoço, tá. E ontem amor, eu li um comentário, esqueci o nome do rapaz, viu. Esqueci o nome dele, pediram para você mostrar o painel de jantô. Ah, o painel? É. Então é esse aqui, viu. Só que aqui a gente está sem luz, tá vendo. Coloca a nota aí no seu telefone. É esse aqui gente, tá. Ficou assim ó. Trabalho bem feito, viu. Tá lindo. Tudo organizadinho, os fios tudo presos. bem repartido, bem repartido, nada de fio solto, tudo etiquetado, os disjuntores. Olha que trabalho bacana. Ele falou que é eletricista. Se eu não me engano é aí em São Paulo. Ai gente, eu esqueci agora o nome dele. 110,520. Que ele mora. Ficou muito bom, sabe. O Danilo é super profissa, né amor. É. Fez um trabalho muito bom. E depois eu falo com o Danilo até para passar, deixar o número dele aqui para vocês aí, de repente de Uberaba aí que se interesse, né. Precisa aí de um eletricista. Aqui tem umas coisinhas aqui, mas não é fechado aqui. É. Mas assim, ficou muito bom, né. Tá a capinha dele ali, a porta, né. Tá no chão. Tá no chão. Que ele deve hoje, né, finalizar aí. Fazer os últimos trabalhos que ele tem que fazer e colocar tanto aí. Vai ficar. Nossa, ficou muito bom. Quem lembra, gente, quando nós estávamos construindo a casa, né. Lá bem para trás, nos vídeos anteriores, nós tínhamos colocado um pequenininho. Tipo desse tamanho aqui assim, sabe. Daqueles simplesinhos, menores e tal. E aí o Danilo chegou, foi o Danilo que deu essa sugestão. Ele falou, olha, essa casa merecia, né, e tal. E também vocês tem outros planos de depois colocar outras coisas, né. Um painel solar e tal, enfim. Então ele falou, nos sugeriu e falou que ia ficar muito melhor realmente. Aí a gente trocou, né. Eu pedi esse daí e aí ficou assim. Esse trabalho muito bom dele. Né, não? É isso aí. Esqueci o nome do rapaz, mas tá aí. Deixa eu pedir. Agora, vamos lá. Ah, vamos explicar pro pessoal o que a gente decidiu fazer ali então? Porque se eu não me engano, eu acho que nós falamos que ia fazer o gabinete aqui. Que íamos fazer baixo e em cima. Nós vamos começar uma prateleira aqui, ó. Noventa centímetros. Que futuramente nós vamos fazer um gabinete aqui nesse fundo aqui, né. Uhum. Mas só que por enquanto vamos colocar tudo pra prateleira. Uhum. Porque depois dessa aqui vai emendar junto com o balcãozinho aqui, né. Uhum. E a de cima vão rodar, né. Sim. Vão rodar toda aqui. Vão rodar porque nós estamos eliminando o gabinete da parte de cima. Nós estamos pensando em deixar tudo prateleira mesmo, na parte de cima. É, na parte de cima vai ser tudo, vai ser tudo prateleira. Aí é um negócio, você vai querer deixar aqui. Uhum. Porque a primeira vai ser aqui. Sim. Você vai querer mais uma aqui embaixo. Porque essa aqui debaixo, quando tiver o gabinete, o gabinete é mais ou menos o que? 55? 55 centímetros, né. Uhum. Ou 60. 50 e... 60 centímetros que é... Mais larga. Mais a porta, né. Puxando aí pra abrir? Se você for fazer metade gaveta e metade porta. Uhum. Então 60 mais... Vai ser uma porta aí mais ou menos uns... Colocar uns 30. Uhum. Já vai dar 90. Então... Uhum. A patineira de baixo, essa de baixo, você vai poder vir até aqui, ó. Ah, tá. Até aqui. Porque senão você não consegue abrir a porta. E fica estranho também, né? É. Ah. Então, ou seja, a primeira eu estou começando ela com 90 aqui, ó. Que é a altura... Vocês entenderam, gente? Que é a altura do balcão, tá? A primeira. Que essa aqui vai ser... É, ela vai aqui, ó. Depois vai ter a madeira. É. Vixe. Eu acho que não vai ficar estranho. Eu vou colocar aqui. Aqui embaixo. Vai ser... Vai ser lá naquela marquinha. Tem uma marquinha aqui. Vai ficar aqui então. Tem uma marquinha aqui. Tem uma marquinha aqui. Tem aqui. 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 Aí vai ser depois que ele já cortei e depois ele leva para o balcão, né? Ele leva para o gabinete. Aham. Aí ele vai emendar com essa madeira aqui. Sim. Sendo? Uhum. Vai emendar com essa madeira. As outras vão rodar tudo, né? Sim. Ai, ai, eu acho que vai ter que ficar sem aqui embaixo. Acho que também não precisa. Também não precisa tanto, né? Depois isso também aqui é coisa simples de colocar. Não tem nada de... Modificar, né? Vamos colocar assim por enquanto, então. Vamos colocar assim por enquanto e a gente... Viu, gente? Que aqui, no caso, ia dar só um pedacinho também de prateleira. É porque, na verdade, essa prateleira vai vir mais pra cá, né? Porque se eu colocar, sim, se eu colocar uma prateleira aqui também, vai tampar lá o gabinete lá atrás. Olha, isso aqui tá com 30, né? Então, vai vir 30 centímetros pra cá, ó. Porque aqui vai vir uma outra, né? Ela vai puxar mais pra lá. Sim. E aí? Ela vai começar aqui. Então ela vai... Essa aqui vai começar aqui. Porque, por enquanto, provisório, porque é aquele negócio. Eu não vou fazer os gabinetes agora porque minhas ferramentas não estão aqui ainda, não chegaram. Aí provisório, eu vou colocar emendando com a madeira e tudo, né? Sim. Então, essa vai começar aqui, tá vendo? Eu acho que tá bom, é muito... É, é. Muita prateleira. É. Mas tá pra colocar muito... Essa bicha tá chovendo na parede. Eu vi ali uma marquinha ali. Eu vi uma marquinha. Ali, gente, ó. Vamos ver se sai. Marca aqui. Vamos ver se sai. Coloquei produto aqui no pano. Cadê? Aqui, ó. Limpa vidro mesmo, sabe? Que eu tô passando. Que ainda tem... Mas não, saiu o óculos. Já saiu. Então, um esponjinho desse aqui... Mais algum lugar? Não, né? Porque a madeira, na verdade, a madeira vem aqui em cima. Aqui, ó. Então, a madeira vem... Segura aqui. Então, a madeira vai sair trinta centímetros aqui. Vamos lá. Cadê o meu lápis? Então, trinta centímetros essa aqui. Ela tem essa aqui, assim, ó. Aqui. Ok. Pode soltar? Gente, eu optei por o ferrinho branquinho. Mais prático, né? Porque eu não queria colocar... Deixar ela com as prateleiras amadeiradas. E as outras coisas mais... Isso aqui é mais prático. Você pode, né? Você pode, né? Você pode apodando esse tipo de lugar. Ah, necessita uma parte de prateleira mais... Mais alta, né? Mais alta, né? Ah, eu tô usando as coisas pequenas. Isso aqui, com o tempo, você vai vendo a sua necessidade, né? Muito prático isso aqui. Não é. Olha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. De parafuso de parafuso e bucha, você não pode tirar a sua prateleira no cardão, né? Não pode tirar a sua prateleira no cardão. Aqui, eu já marquei aqui, ó. Então, os risquinhos. Já tirei. Tá tudo no nível, viu? Tirei o nível certinho, pra... Pra ela não ficar assim, torta, assim. E aí, na hora que você coloca a comida, a comida não rolar, né? Beleza, então. Então, a gente coloca as rosquinhas. Nossa, aí vai... As latas, né? Coloca as latas, as latas saem rolando. É. Nossa, mãe. Aí não funciona, né, gente? Tá difícil, Charly. O coração diz que vai começar com essa barrinha de ferro daqui, ó. Então, ela vai até lá em cima, gente. Vai até lá em cima, ó. Elas são 10 furos. Eu não vou usar os 10 furos, né? Não precisa colocar na barra dessas, colocar 10 bucha dessas, né? É. Então, eu vou dividir. É um furo sim, um furo não. Furo sim, um furo não. Então, vai dar mais ou menos aqui 5 buchas, né? Nossa, tá... Ó, são buchas... São buchas 7. São buchas com... Com a moelinha aqui, ela vai entrar toda pra dentro. Tá pra dentro, né? Com a broca de vídeo, né? Uhum. Partiu furar agora. Né? A gente constrói uma casa com tanto carinho, depois já começa a furar a furadeira. A gente ia furar mesmo. Mas, como é que não fura, né, gente? Deixa eu desvizar. Não, tem jeito que tem que furar, né? Tem que furar. Ah, e furar com cautela, com cuidado, né, gente? Fazer o quê? Mas aqui vai ficar muito bom. Eu sempre... É... Que, sabe assim... Sonhei com uma casa que tivesse uma dispensa. Pra poder, gente, organizar melhor as coisas, né? Que você faz... Por mais simples que você fizer ali as prateleiras, você consegue organizar muita coisa, sabe? E... Fica fechado, né? Enfim. Então, ah, eu tô muito feliz. Muito mesmo. Então, veja a hora de tá tudo pronto aqui, já começar a organizar as coisas. Essa fase maravilhosa agora, né? De organização. Nossa! Vai dar um trabalhão pra gente, porque nós temos caixa fechada lá fora ainda. E um monte de aréu de coisa pra desencaixar e tá organizando. Mas, assim, vai ser uma fase maravilhosa. E pra vocês que estão perguntando da máquina, não, não encontramos ainda, gente. Mas é por isso que nós temos caixa fechada lá ainda, que nós não conseguimos abrir tudo, sabe? Porque eu comecei, mas assim, tava dando tanta... Não é que você abre e faz muita bagunça e lá dentro da casinha já não cabia mais. Eu falei, não posso continuar, tá? Mas agora tá quase e a gente já vai desencaixar. Ela não perdeu não, gente. Né, amor? Nossa máquina não perdeu não, não. Aquela máquina tá ali. No meio daquelas caixas ali ainda. Se Deus quiser, nós vamos encontrar, tá, gente? Estamos sentindo falta bastante dela, sabe? Daquele cafezinho esperto, né? Coração que o diga. Mas daqui a pouquinho, né, amor? Agora falta pouco. Cada dia mais perto. Tem que ir pra gente não furar além do que precisa, né? Marcadorzinho. Tudo nas devidas medidas. Pra sair tudo certinho. Você quer que eu segure alguma coisa? Esse primeiro aqui não. Não? Se qualquer coisa é melhor. Se eu escoro o pessoal em algum lugar e eu seguro ele. De qualquer forma, deixa eu dar uma mãozinha aqui. Não tem nada. Não tem nada, viu, gente? Então, às vezes alguém pode pensar, nossa, mas e alguma coisa que tiver na parede? É que não tem nada nessas paredes aqui. É que não tem nada nessas paredes aqui. Olha, a primeira já foi. Ó, bem, bem justinha, tá? Broca sete, ó, bucha sete, broca sete. Vamos só dar encaminhada no parafuso aqui. pra gente nivelar ela pra cima agora, né? Vamos tirar o nível aqui certinho Ok Vamos ficar doida É, pra não ficar doida Olha isso, a bota tá no meio Hum, tá mais pro seu lado Essa bolinha aqui, né? Tá mais pro seu lado Ah, bota no meio Uhum Metade do trabalho completado Esse lado aqui Já temos três, gente Três ali Firminhas, pregadinhas Agora Fazer o teste da tabunha Desse lado aí Essa aqui vai a mais fácil Porque como a gente já tinha Uma de lá e uma de cá Essa aqui ficou mais fácil E aí, mais ou menos na outra Trata assim? Ou tá muito? Hum, acho que pode ser aí Já tá uma altura boa Porque aí você tem que Botar aqui lá e pegar Ah, tem a tabu, né? Podemos colocar a tabu também Pra dar um festinho, né? Ou não? Pode Pode, né? Porque isso aqui fica firme, né? Isso aqui não é parafuso, não Isso aqui é só assim Mas ele é super firme Ele encaixa ele bem, né? Por mais que isso, é demais Né, gente? Tá bom aqui Mesmo com a altura da tabu Acho que vai ficar bem Fazer pateleira muito baixa É, daí não cabe coisa Às vezes você quer colocar uma coisa maior Não tem jeito É Não tem jeito É, traz aí e vamos ver Aqui Deixa eu se livrar Olha Vamos colocar aqui Para a gente ter uma Uhum Ixi, para a altura da tabu ainda ficou alta Né? Você é da outra tabu lá? Né, gente? Acho que tá bom Ah, tá ótimo Ixi E aí agora vai vir a outra Tá bem alta A outra vai vir daqui E pra lá Sim Sim Só que eu vou colocar Um negócio aqui só Nós não temos as tabuas, né? Vamos ter que comprar mais Três tabuas Tá A gente já pode guardar Podemos guardar ali Aqueles tem, né? É, essas tabuas aqui Vão ser parafusadas ainda Vão parafuso aqui Uhum Pra segurar ela, né? Pra não ficar movendo Você acha? Você acha que tá muito alto? Não, eu acho que tá uma altura boa Pode abaixar um lance, né? Mas mesmo que depois que você Parafusar essa tabu Ela tem como descer com ela Ou subir, não tem? Tem Ah, então tá ok Ok Porque ela vai parafusada Nesse negócio Mas isso aqui é É Só desencaixar lá E mover Só levantar Não, você nem precisa Desencaixar lá Só levantar ela Sim, sim E aí atrás, né? Ah, não Tá ok Pode deixar assim Seguinte Eu vou deixar de acordo Com a necessidade Né? Depois a gente vai Mexendo aqui Organizando A gente vê também A necessidade E tal A altura certa De algum item Que a gente Acho que precisar Aumentar Ou pode abaixar A gente vê depois E vem só Uma pequena mudança Descendo Pum, gente Vai ter Três prateleiras Aqui com acesso Abaixamos Abaixamos essa aqui Só um buraquinho De lá descer Um buraquinho E aí depois Se a gente precisar Mexer A gente mexe De lá descer Vamos testar Vamos testar Outra aqui A gente pode já Ter uma noção Mais ou menos Que esse aqui também O que você acha? Essa aqui Ainda está na altura Boa, tá vendo? Aham Aí ali Pode colocar mais duas Ainda Mais duas madeiras Aí deixa com um espacinho maior Para colocar uma caixa Alguma coisa Se quiser descer Se quiser descer Essa aqui Um pouco mais Porque assim Se a gente quiser A gente pode deixar Uma maior E uma menor Quarenta e três Quarenta e três Pode Mas Esteticamente É Pode deixar assim Por enquanto Nós estamos com pouca tábua Mesmo também Então A gente deixa por igual Agora Depois a gente Ficou um espaço bom É A gente vê Também Nós vamos ter que comprar Mais água Gente Então vamos deixar assim Gente Essa com quarenta e três E a de cima Tá com trinta e oito Por agora Vai ficar assim Gente Coração estava marcando O topo Esqueceu do laser Que é mais Era mais prático Né? Que esses aí Já marca tudo Né? Esse aí já Risco Em volta Ele já marca tudo Praticidade Né gente É tudo É tudo Vou botar ele pra rodar Aqui Deixa eu tirar a escada aqui Entra Olha Cadê os três pontos? Os três pontos aqui Pode Sobe ele um pouquinho Sobe um pouquinho Eu tô escorando aqui Deu? Vou ouvir um pouquinho É Deixa ele ali Recalculou tudo de novo? Não Um pouquinho Um pouquinho Aí Aí Enquanto o coração Faz barulho lá dentro Eu vou dar uma Os panos estão ali O produto também Vou dar uma limpadinha aqui Nos vidros Um pouco E aí Como estamos? Terminando já Quase lá Já já eu mostro pra vocês Com todas as tábuas Né? Agora aqui Tá daquele jeito Uma poeira aqui Meu paninho Aqui Ele passar uma água nele Com sabão Dá uma esfregadinha Que tem mais Muita sujeira Pra passar Que lá fora Tá bem Poeirado Sabe? E aí Eu vou Pegando outros panos Ah Aqui mais uma Cuidado Cuidado pra não bater Na parede Colocar Que tudo Falta mais uma Tá lá no chão Deixa eu pegar Nossa Vou colocar aqui a última A última porque acabou né É Por agora acabou Mas nós deixamos lá atrás Ó O coração já colocou Os dois ferrinhos lá Que depois a gente tem que comprar Mais E aí Então aí Ó Aí Aqui vai vir uma tábua Dessa mesma largura Aqui Emendando Né? Vai ficar emendada Aqui Aqui E vamos colocar Mais de uma por enquanto Né? Mais uma Mais cinco Então nós vamos Recomprar mais Uma Duas Três Quatro Cinco Mais seis madeiras Seis Tavos dessas E mais Desculpa pra gente ir ao Berlândia É Mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Suporte Então tá Mais dois Negocinho desse aqui Só E aí Fica Compatível Vai ficar Tábua Vou colocar mais Uma E depois Mais uma Dá pra colocar Mais uma madeira O último lá em cima Né? Dá pra colocar Mais uma É verdade Tá aí Tá quase Gente Agora só falta Para usar Vai fazer isso agora Ou não? Não? Não Porque precisa da outra Pra juntar ela E pra fazer ela No lugar certo Entendeu 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 Então tá Gente Vai ficar Assim Solta Gente É aquele negócio Eu já falei Pra vocês Tá até chato Né? Eu já falei Um milhão de vezes E vou falar Mais uma vez Nós vamos demorar Muito Pra finalizar Mesmo as coisas Sabe? É Igual aqui a dispensa Né? A gente começou Fez uma Uma etapa Tipo desse jeito Aqui já dá Pra gente Trazer aqui As coisas Organizar Sabe? Mas aí agora O coração já falou Que tem que ter Lá de trás Pra parafusar daqui Ou seja Né? Sem parafuso Aqui não adianta A gente querer vir E organizar as coisas Então nós temos que ir lá Pra evidenciar mais E É que na verdade Nós já mudamos os planos Eu não Não estava com o plano De colocar madeira Pra teleira lá atrás Eu ia fazer gabinete Na parte de baixo E em cima Com porta em cima E aí a gente Já mudou Então depois que a gente Foi em Uberland Comprar essas madeiras aqui A gente acabou mudando Ali a opção Do lado de cima Então vamos precisar De ir pra teleira Do lado de lá Então assim A gente Nós estamos fazendo E estamos fazendo Muito devagar Bem devagar aqui Então vai demorar Um bocado Sabe? Pra quem está perguntando Sobre aqui Sobre a cozinha Se Cadê a pia Cadê isso E tal Se vão fazer Móveis planejados Nós já falamos Mas Vamos repetir Que o coração vai fazer Né? O coração vai fazer Os gabinetes E vai ser muito devagar Então Vai demorar Pra caramba Gente Tudo vai demorar Tá? E Nós estamos fazendo Nós mesmos Porque São coisas que Dá pra gente fazer O coração trabalhou Lá nos Estados Unidos Um pouco com Com isso Então ele Ele vai fazer Então Igual aqui na dispensa Também Ele está fazendo ali Porque dá pra gente fazer E economizar Uma boa de uma grana Só que demora Demora A gente não tem O dia todo Pra começar Desde oito horas E até tarde Fazer Por exemplo Daqui a pouco A gente tem que sair Pra levar as crianças Nós temos que Passar no advogado Nós temos que Depois na prefeitura Tem reunião Na escola Então metade Do nosso dia Já está comprometido E assim vai Entendeu? Então demora bastante Tenham paciência Pode ir lá ver Pode se adentrar Pode se adentrar As visitas Cadê a luz? Cadê a luz? Não tem minha filha Não tem ainda Vou botar mais duas Ali pra cima Você passou por isso? Isso tem Isso tem Isso tem Não tem Isso tem É isso tem A granita Vai dar uma escurecidinha Vai dar uma atingida A problema Você vê melhor Esse aqui Esse aqui Porque esse você pode Depois mudar Você pode mudar Pois é Nós colocamos nessa altura E depois a gente Vê Vai lá em cima Vai lá em cima Vai mais duas Que beleza O problema de muito espaço Que aí você fica Só arrumar bagunça Quanto mais espaço Mais bagunça Sem arruma Tá tudo em metade Mas isso aqui é diferente Mas já dá pra fazer Já uma bagunça aqui Só que o coração falou Que precisa Das de lá de trás Pra parafusar essas É porque A minha intenção Lá atrás Eu ia fazer Gabinete embaixo E gabinete em cima Aí a gente não comprou Muita madeira Agora eu já decidi Fazer gabinete Na parte de baixo E lá em cima Continuar com a prateleira Tá bom Uma parte ali embaixo Com o gabinete Já vai dar bastante Dá ali umas Três gavetas De cada lado Dá muita coisa Dá pra organizar Muita coisa Então é isso Primeira etapa Concluída Nós vamos ver Se encontramos Essa madeira por aqui Vou dar uma olhada Ver se eu encontro Vou dar uma ligada Ali nos lugares Tem que ir lá Em Berlândia de novo Mas deve ter Nós estávamos querendo ir lá Porque lá a gente já Olhava outras coisas E hoje Agora que eu me lembrei Que hoje é quinta-feira É A geladeira vai chegar Estou gravando hoje Vou tentar editar Pra liberar pra vocês Hoje Mas também a geladeira Tá pra chegar hoje Não sei se ela vai chegar Ainda até Antes da gente Levar as crianças Pra escola Se depois Quando a gente sair Porque nós vamos levar As crianças pra escola E vamos resolver muita coisa Então nós só vamos voltar À tarde Então na parte da tarde Agora já está o eletricista Pra vir Eu não sei se ele vem Mesmo Acho que Deve vir hoje Ou amanhã de manhã Aí se a geladeira chegar E nós não estivermos aqui Eu mostro pra vocês Quando nós retornarmos Tá bom gente? Que hoje vai ser ó Corrido né? Pra gente resolver as coisas Tem Tem aqui na prefeitura Tem agendamento Às duas horas Tem reunião Às treze lá na escola Que a gente tem que deixar Os meninos já ficar pra reunião E passar na advogada Enfim Dia tá daquele jeito Eu vou fazer uma comida aqui Rapidez Já comecei ali já Fazer um almoço pra gente Bem na correria Sabe? Já piquei um gilózinho Que eu vou fazer E Uma pimentinha de cheiro Né? Uma Uma cebola A sorte foi que eu lembrei Daquela Carne sabe? De lata Que eu trouxe lá da minha mãe Vou esquentar um pouco E aí fica mais fácil pra gente Né? Mais rápido Né? Que hoje Hoje tá Corrida Bem grosseiramente aqui E tá ótimo Tô cozinhando uma batata doce Que já está quase boa Esquentando arroz Ali tá o feijão Que eu já acabei de desligar E aqui tá cebola Que eu misturei a roxa Com a amarela E um pouco de alho E só falta Jogar aqui o giló Aí eu vou tirar aquela batata Que já tá quase boa E vou esquentar E vou esquentar Tem feijão Vou esquentar a carne lá Sem batata Cuidado Tá quente com o giló Ô gente Você quer esquentar a pimentinha? A pimentinha de cheiro aí Eu queria Enfogar aqui no meio Né? Tá já ensaltando Aquela Que ele acabou Agora eu vou resogar Mais um pouquinho aqui E já jogo o meu giló Oi filho Peraí Tá quase pronto E eu que coloquei A lata gente De carne de lata Que eu trouxe a minha mãe Na geladeira Porque aqui tá Tão tumultuado Balcão Tudo aqui sem espaço Eu falei coração Ah vou colocar isso na geladeira Aí agora Até acendi um pouquinho A trempe aqui Pra dar uma esquentada Na lata Sabe? Pra gente Conseguir pegar Um pouquinho de Ou então Eu vou esquentar ela assim Sem né Ah eu vou fazer assim Vou pingando água nela aqui Assim sem Tô falando assim Sem gordura Sabe? Porque eu acho que Na hora que vai esquentar Esquenta com um pouco de gordura Vai pingando água Mas a gordura Mas a gordura tá ali Difícil de tirar Bora alçar Servir minha gente De lozinho Com uma carninha Fica ela Um pedacinho de batata Que também Tá uma delícia Simbora que as crianças Já comeram gente Agora eu Ai gente Quando é uma coisa É outra Agora é ovelha Tem de tudo né Vambora 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 pra escola Sozinho tá Hoje com todo Com toda força Né amor Então ó Aproveitando pra tomar Um açaí Esse veio no capricho Uma vitamina Aqui de açaí Com banana E tá boa hein Gostosa assim Eu nunca tomei não Aproveito dele ali Uma delícia O meu veio com fruta Gente Leite condensado Leite em pó E pêssego E banana Nossa eu gosto Eu provei Gostei também Muito bom Tipo suco né E vitamina É vitamina Já estamos de volta Em casa Depois de tomar Apreciar né Um açaí maravilhoso Resolver as nossas Coisas na rua Graças a Deus E retornamos Achando que já tinha Geladeira e nada ainda Gente Não chegou ainda Tá Agora já são Quatro e Já são quatro e quinze Já né Tá até já tarde Será que eles não vão Entregar mais hoje Gente Falaram que era hoje Mas enfim Eu ia mostrar pra vocês né Achei que eu ia Gravar pra vocês Nesse vídeo aqui ainda Mas Não chegaram até agora E eu preciso finalizar Preciso começar a trabalhar Nesse vídeo né Editar pra ver se eu libero Hoje pra vocês Então se eu não Finalizar aqui Eu não consigo liberar Pra vocês hoje Tá bom Então ficamos assim Espero que chegue Hoje ainda E aí eu Mostro pra vocês No próximo Tá bom Se chegar Então é isso É isso que fizemos hoje Fizemos muita coisa Viu gente Embora no vídeo Não pareça Que nós ficamos agarrados Lá na Na dispensa né Filmamos lá pra vocês Depois saímos Pra resolver as coisas Na rua e A correria Hoje aqui do almoço Foi bem corrido Mas Foi produtivo Sabe Só que Eu não sei Espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham gostado Desse nosso dia aqui Tá bom Compartilhado aí com vocês Com muito carinho Tá bom gente É simples Mas é de coração Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau